O que é filha da puta? Porra, nada a ver, eu queria ser rapper, bicho. Se eu for ser rapper, eu posso falar, ai seus pau no cú, ai filha da puta, galera, esse maluco é legal. Joga dinheiro pra ele. Eu queria ser rapper, cara, mas não dá não, porque os rappers tu vê. O rapper, ele tem a cara de que é foda já. E eu não tenho, entendeu? Então não dá, tu vê o rapper, ele tá assim já, ai o cara anda de boné de noite. Pô, não faz nem sentido, é do caralho, velho. Não dá, aí eu boto um boné de noite, eu fico com uma cara de retardado mesmo. Os caras falam, que merda é essa aí, Murilo? Eu falo, é boné de noite. Os caras, tira então, cara. Fala, por quê? Fala, tira logo. Ai eu tiro assim, velho. É, volta pra casa mesmo então, porque tá ruim ainda. Eu queria ser rapper, bicho, mas não dá. Eu sou mó mongoloidezão mesmo, cara. É chatão, e tu tem a cara de mongoloide, o jeito que eu ando é de mongoloide, a entonação da voz, as coisas que se diz, eu não sei se eu tenho como sair dessa condição, entendeu? Eu acho que é um negócio da minha alma mesmo. Aí, por exemplo, eu sou assaltado muito facilmente, muito facilmente. Eu sou um cara altamente assaltável, assim. Cara, não, não é difícil mesmo. Eu fui roubado uma vez no Rio de Janeiro, é quem diria. Eu tava lá. Perdão aí o carioca aí, mas... Cadê o carioca? Cadê? Ei, caralho, devolve a minha carteira. Não, não foi tão, não. Aí eu tava lá, né, no Rio de Janeiro. Aí o moleque chegou assim, o cara que me roubou no Rio, ele me foi bem humilhante mesmo, esse assalto. O cara era mais magro que eu, mais fraco que eu, mais novo que eu. Eu acho que ele não era nem ladrão. Aí ele olhou pra minha cara e falou, consigo, consigo. Vou tentar, né, arriscar, né? Quem? Errada não vai dar. Foi o que ele pensou, sim. Aí já chegou pra me roubar assim, já chegou... Vai, muito melhante isso. Ele chegou assim pra me roubar, ó. De verdade, cara. Ele não botou nem essa mão pra se esforçar, foi só o dedo, só. Chegou, bora, 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 me dá meu telefone aí, tua carteira, me dá tudo aí. Não quero machucar ninguém, hein? Falei, bom, eu não quero tomar uma dedada. Dei pra ele o celular e a carteira, já saiu correndo com o caralho, assim. Aí entrou pra baixo numa ponte, assim. Aí eu vi a polícia. Porra, polícia carioca, tô salvo, né? Aí eu cheguei, polícia carioca. Acabei de ser roubado. Aí o cara falou, onde? Aí eu falei, ali naquela ponte. Ele, essa ponte aí roubam todo dia. Mas tu não é polícia, não, hein? Por que que tu não tá lá? Ele, eu não, perigoso. Eu vou roubar minhas porras todas. Cara, eu já conheci a região, né? Eu quero um forasteiro mesmo. Aí eu queria ser mais do rap mesmo, da malandragem, entendeu? Queria saber dar porrada nos outros. Eu não consigo dar porrada em ninguém, cara. Imagina a alegria que é tu dar um murro na cara de alguém, cara. Eu nunca fiz essa porra e nem vou, cara. Por que eu penso assim, eu vou dar um, vou tomar 30. Não vale a pena. Eu queria muito dar um, mas não vai dar, entendeu? Aí eu fiquei vendo no UFC como é que é. Porque no UFC os caras sabem, né? Como é que bate. Aí eu comecei a prestar atenção no UFC. Porque, porra, aqueles caras são brutos mesmo. Ele dá no queixo. O cara, eu vi que é no queixo. Pum, no queixo o cara morre. O cara gigante, forte. É no queixo ali, porra. Ele vira uma manteiga, velho. Ele cai assim. Tem uns malucos, eu não sei se vocês já viram. É uma que ele toma, o cara fica duro, assim, ó. Vocês já viram isso? Porra, o cara cai no chão, assim, ó. Não, o cara vira um cabide. Tu bota aquela calça aqui e leva ele. O cara é maravilhoso esse bagulho. É no queixo. Às vezes o cara acorda e segura a perna do juiz, assim. Cara, eu queria muito conseguir dar um soco em alguém e transformar num cabide.